Aí galera, do Viola e Fogão, onde eu estou aqui, olha que beleza, olha que lugar lindo Isso aqui é a fruta de palma, é uma palma que ela deu uma praga nela e essa palma está extinta Em alguns lugares aqui foi preservada alguns pés dessa palma E aqui nesse agresta aqui a gente achou e eu vou fazer um vídeo de desafio aqui para Beto Viola Para ver o que Beto Viola vai fazer com essas frutas de palma aqui, vou levar para ele Beto te vira aí, faz aí uma coisa bem gostosa para nós comer aqui, olha aqui Show de bola, vamos lá, vamos tirar aqui, eu vou usar a vela técnica aqui Para limpar ela, vou usar a vela técnica aqui para a gente tirar os espinhos aqui E eu vou levar para ele, olha aqui Tchau 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 Fala minha gente do Viola e Fogão, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo vídeo cheguei para mais um vídeo hoje eu estou em casa esse vídeo vai ser em casa né hoje eu vou para o fogão fazer alguma coisa que eu vou mostrar para vocês espero que vocês estejam bem debaixo da proteção divina sei que tá chegando meu nome é Beto Viola da do Beto Viola e Gessé do Viola aí fogão deixa o seu like inscreva-se no canal e se possível compartilhe esse vídeo se gostar do nosso conteúdo tá bom minha gente e não repare os barulhos que tem aqui não que eu moro aqui no centro da minha cidade saló Pernambuco e vai ter muito barulho mas eu vou mostrar o que eu vou fazer para vocês ok minha gente olha só minha gente o que eu tenho aqui vou mostrar para vocês passo a passo aqui ó tá vendo olha o que eu tenho aqui para fazer algo certo eu tenho aqui figo da Índia ou fruta de palma e goiaba como você tá vendo a goiaba que é uma fruta de origem do Amazonas né brasileira e o figo da Índia né que é calculado mais ou menos ela tem 9 mil anos de existência né chamada aqui no nordeste a fruta da palma grande é foi Gessé quem trouxe de uma viagem eu não sei aonde ele estava mas ele me trouxe esse para mim fazer algo e eu optei por fazer um doce em calda de figo da Índia com goiaba olha que coisa maravilhosa olha que lindo essa fruta segue o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês passo a passo a passo e como fazer fácil de fazer mas difícil de encontrar o figo da Índia tá bom minha gente e aí maravilha mas vai sair ó ó ó que linda ó que maravilha show aí depois eu vou cortar vou cortar e passo a passo eu vou ensinando para vocês como faz ó cortar de novo e olha lá tá beleza olha lá e ela é frágil né mas eu fico é mais frágil vou tirar a casquinha da goiaba também tá A goiaba eu vou tirar essa casquinha Esse dá de barulhento Essa mesmo, né? Quem mora no centro A casquinha da goiaba Beleza Vem Foi de bola E aqui tá a nossa goiabinha Sem a casquinha também, né? Que linda Pronto, pra nós fazer Um delicioso doce em calda De figo da Índia Ou fruta de pão Com goiaba Pois é, amiguitinho E eu continuo aqui, né? Descascando os figos Figo da Índia Dois xícaras de açúcar Ó Tá vendo? Ó, dois xícaras de açúcar Tem aqui Pra esse tanto de De fruta que tem aqui, né? Uma xícara de água Tá vendo? E vou levar ao fogo Certo? Caraca o fogo Ó lá Você pode ver Que é duas frutas E que tem carocinha do mesmo jeito Ó lá Vou cortar um figo Pra vocês verem Ó lá Duas frutas que tem carocinha Do mesmo jeitinho Tá vendo? Ó que beleza Jóia Vamos lá Aqui O figo Eu corto também assim Ó Tá vendo? Ó lá Vou cortar as açúcar Pra vocês verem Ó lá Ó lá Vou até cortar ele maior Que ele fica mais gostoso De morder Quando estiver pronto Pronto Aqui já está no fogo Não começou a ferver Eu vou colocar Um dentinho de anil Estrelado Tá nele lá? Ó Um dentinho só Como deu ser pouco E esse escravo da índia Ó Tá vendo? Pronto Já pra ferver Tá começando a ferver Já tá vendo? Ó lá Começando a ferver Ok? Ê maravilha Vai dar é bom Tá vendo? Ó como é que tá A caudazinha lá Fervendo Tá vendo? Agora nós vamos Pôr A guiaba aqui ó Tá fervendo Tá vendo? Ó que legal Vocês não olhem o barulho não Que aqui é Muito barulho É barulho de moto É caminhão É tudo Tá vendo? Ó que lindo Não é lindo minha gente? Ó lá Maravilhoso Lindo demais Pense num doce bonito E gostoso Vai ficar Que coisa mais linda Ó E o cheiro gente? Ó se desse pra você Sentir o cheiro Mas não dá? Nossa é um cheiro maravilhoso Olha que coisa mais bela Tá me dando água na boca já É maravilha Vai dar é bom Olha aí minha gente Eu já desliguei o fogo ó Eu deixo ele com a calda assim Bem ralinha Porque eu gosto Bem geladinho né Aqui você pode Na hora que você estiver comendo Você pôr Pegar o creme de leite gelado E pôr em cima também Aonde você estiver comendo né Fica bom Eu mesmo gosto com creme de leite né Colocar Ó Que maravilha Quando ele for pra geladeira Ele vai ficar mais grosso É claro que ele ficar gelado Ele fica mais grossinho ó Ele não passou mais do que 10 minutos fervendo Tá bom minha gente? Ó que lindo Que maravilha né? Já desliguei o fogo Como vocês já viram O resultado foi excelente O sabor demais Mas o cheiro também né Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho ele tá Vou mostrar ele Ele como ficou No recipiente de vidro Tá bom? Olha minha gente Como ficou lindo Tá vendo? Olha que coisa maravilhosa que ficou Nós vamos comer ele Na próxima live Nós vamos estar experimentando ele Nós vamos experimentar Mas experimentar É claro Mas nós vamos comer pra vocês verem Tá certo? Olha lá Tá certo? Eu vou fazer isso Eu vou ter o rosto